O que é a história do Babak? Vocês conhecem as histórias do velho Babak? Babak era um ancião, o velho mais sábio de todo o continente africano. Ele passava seus dias debaixo do baobá a contar histórias. Suas rugas eram incrustadas de palavras, suas mãos haviam aprendido a tecer histórias e sua voz sabia voar com os pássaros e também se esconder nas sombras como peixes coloridos. Escuta! Escuta como o vento se encontra com a terra. Escuta as palavras que se formam quando as águas arrastam outras águas. Os contos carregam segredos. Crianças de todos os cantos chegaram para escutar a história de Babak. Quando Babak conta uma história, todos os sons da floresta param. Nesse dia, Babak contou sobre como os vulcões e as estrelas nasceram em África. Há muitos e muitos séculos atrás. Há milênios atrás. Quando as pessoas falavam numa língua com palavras estranhas. O céu e a terra eram completamente colados. Era tudo muito agradável nesse tempo. Nesse tempo em que nem o tempo havia sido inventado. Não havia minutos, segundos, horas. Muito menos dias ou semanas. Tudo era perfeito. E as pessoas cantavam as deusas, aos deuses, fazendo suas atividades domésticas. Se a terra, Babak conta negekos. 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 Aconteceu numa manhã de duas mulheres que eram responsáveis por preparar o almoço para toda a aldeia Irem para o meio da floresta, pegarem os seus pilões e macerarem as sementes dentro dos pilões Enquanto elas faziam isso, elas cantavam E sempre que elas batiam nos pilões, um buraco na terra se abria E elas batiam com força nos pilões e um buraco na terra se abria E quando elas batiam com força para cima, um buraco se abria no céu E elas cantando nem perceberam que quando elas batiam forte no pilão, um buraco se abria na terra E quando elas erguiam os braços para poder bater de novo no pilão, um buraco no céu se abria E com isso, céu e terra começaram a se distanciar A se distanciar, a se distanciar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais E chegaram até a distância que nós conhecemos hoje Das crateras que foram formadas na terra, nasceram os vulcões, de onde de vez em quando sai fogo E dos buraquinhos que foram sendo formados no céu, nasceram as estrelas Então, quando o velho baba que terminou a sua história As crianças admiraram o céu cheinho de estrelas E voltaram conversando para suas casas E todos os sons da floresta voltaram a fazer ruído Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina, sou educadora de sala de leitura da Fábrica de Cultura Parque Belém E vocês ouviram a segunda história do livro Contos Africanos, de Ernesto Abad Da editora Kallis Essa história que se chama Baba que contou como os vulcões e as estrelas nasceram na África Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!